Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu faço a folhinha. Ó, eu faço um risquinho, tá? Um risquinho. Centralizar bem, porque agora há pouco eu fiz um vídeo e perdeu, porque eu não tava bem centralizado. Olha, aqui nós vamos fazer o formato dela, ó. Tá? Aqui nós temos uma voltinha para fazer esse biquinho. Aqui nós vamos descendo, ou podemos subir, ó. Podemos subir, pegar ela aqui de baixo e subir. Ó, quer fazer aquela voltinha? A gente já pode deixar ela aqui. Tá bom? Vamos pintar ela de... Ó, criouro. Esse aqui é o ó, criouro, tá? Ó. Já pode trazer, ó. Fazendo os movimentos, como que ela já está, aquela folha envelhecida. Tá bom? É envelhecida. Do outro lado, podemos vir, já varrendo a tinta. Vamos intercalando aqui com cerâmica. Cerâmica é super forte, tá? Mas é a folha, quando ela está, assim, queimando... Começando a morrer, tá? Esse aqui é o cinza onyx. Pouquinho de verde, né? Ela não está totalmente morta, tá? Tá? Começando aquele período dela, o apodrecimento, né? Das folhas, a secagem, madura. Está amadurecendo, né? Olha. Preencher aqui, ó. Faz esse... Ai, meu pincel tá grosso, gente. Pega um pincel fininho aí. O meu tá grosso. Tá ruim de fazer essa pontinha. Eu gosto dessa pontinha bem... Fininha. Podemos levar... Podemos levar... Um pouquinho de verde aqui. Cerâmica aqui pode ser púrpura. Folha, quando está morta, né? Ou morrendo. Amadurecida, para cair. Para secar. Assim, como assim, né? Aqui. Você pode vir com marfim. Pode ser verde. Soft. Ou erva doce. Tá? Daquele que você tiver em casa, né? Pode ser até o branco também. Tá? Vou só... Fortalecer um pouquinho mais. E é isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. E o meu muito... Obrigada, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.